Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PCP apresentou uma proposta para a criação de uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador e explicamos porquê. A pandemia da Covid-19 suscitou ao longo do ano 2020 a necessidade de períodos de confinamento e de uma redução geral da atividade económica que acabou por beneficiar o setor segurador, tomando, por exemplo, o ramo automóvel. Basta pensarmos, durante os últimos meses, com períodos de confinamento, com redução da atividade económica, com o teletrabalho, houve muito menos circulação de automóveis, o que naturalmente reduz os acidentes e, portanto, os custos das seguradoras com os sinistros. Ora, nesse mesmo período, o valor pago pelos consumidores, pelos mesmos seguros, manteve-se inalterado. Toda a gente que tem carro continua a pagar o mesmo valor pelo seguro, mas os custos das seguradoras com os sinistros baixaram significativamente em face da redução do tráfego, o que coloca questões até da partilha de risco. Tal é comprovado pelos dados do primeiro semestre de 2020, publicados pela ASF. De referir ainda que, na resposta à situação pandémica, não é inédita a criação deste tipo de contribuições extraordinárias sobre um setor que manteve as receitas, mas viu os seus custos reduzirem-se, tendo como objetivo fazer face ao esforço adicional de recursos públicos. Por exemplo, em França, vai ser criada uma contribuição excepcional sobre o setor segurador que irá gerar uma receita estimada de 1.000 milhões de euros em 2020 e 500 milhões de euros em 2021 face a uma situação em que se estima que este setor tenha poupado 10,1 milhões de euros em despesas. Com esta proposta, o PCP pretende que estes acréscimos no rendimento das seguradoras decorrentes das atuais circunstâncias sejam de alguma forma devolvidos aos portugueses por via da criação de uma contribuição destinada ao reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Nada justifica que, perante a crise económica e social como a que estamos a viver, perante as necessidades de investimento, particularmente no SNS, se mantenham intocáveis os lucros acrescidos deste setor. Esta é uma proposta do PCP que aumenta a receita e que permite também recursos para outras medidas importantes, nomeadamente apoios a setores que estão em maiores dificuldades, como o setor da restauração, medidas como aquelas que apresentámos no IVA para a redução do IVA das bebidas, mas sobretudo uma medida também que contribui para uma maior justiça fiscal. Disse. Muito obrigado, Sr. Obrigado. Obrigado.